Milhares de pessoas devem passar pelos atendimentos que acontecem neste sábado e domingo no Eliforte. Ao todo, são 40 bairros beneficiados, com mais de 120 tipos de serviços para toda a população. O governador Ronaldo Caiado e o prefeito Iris Rezende chegaram juntos ao evento e falaram sobre a força desta parceria. Assim, nós vamos, integrado com o povo, buscando um futuro melhor para o nosso povo, municipal e estadual. Este pode ser o primeiro mutirão de muitos que devem se estender por todo o Estado. Nós vamos juntos aqui tentar, não só na cidade de Goiânia, mas também em todo o Estado de Goiás, ampliar essa ação, a participação da população com as unidades do governo. E aí nós vamos conseguir ter resultados maiores, eu tenho certeza absoluta. Se você pensa que só o adulto tem espaço aqui neste mutirão, você está muito enganado. Olha só a criançada que fala oi! Quem é que faz parte do coral da Secretaria Municipal aqui da cidade? Todo mundo? Quem é que sabe cantar aqui? Eles vieram aqui para apresentar o coral e olha, já fiquei sabendo que são cerca de 200 crianças, mas aqui hoje tem 30. Estão animados? Sim! Vamos cantar? Sim! Uma palavra tão linda já quase esquecida me faz recordar Aqui para todo lado tem fila, viu gente? Mas as filas estão andando muito rapidamente e as pessoas também chegam de todo lugar. O senhor veio de onde? Eu moro aqui no setor mesmo. O que o senhor está achando desse atendimento quase na porta da sua cara? Está bom, está bom, está anunciando, está muito bom. O que o senhor vai tirar aqui hoje? Eu vou tirar licença para idosos, do estacionamento. É renovar a minha identidade? Está muito velha. Uma grande tenda foi montada para atender a população. E só aqui, nesta parte, embaixo da tenda, olha só a quantidade de serviços aqui oferecida à população. CEINFRA, PROCON, COMURG, também cartório oferecendo registro para as pessoas. Lá na frente, CETRANSP. Olha, quantidade de pessoas aguardando sendo atendidas. Olá, tudo bom? A senhora veio retirar o que aqui hoje? Eu vim tirar a identidade, mas eu preciso de uma avermação para tirar, então estou esperando aqui. Ah, então se precisa de uma coisa, já está tudo aqui. Tá. O que a senhora vai retirar aqui? É um registro da minha filha, uma segunda via. Eu vou aproveitar, né? Porque o registro vai ficar uns 70 reais e aqui eu já consigo.